Meu nome é Maria de Fátima, moro em Araçoiaba, sou casada, tenho três filhos, faço parte da Igreja Adventista há 20 anos. E no dia 7 de julho de 2010, fui diagnosticada com câncer de mama. E então eu fui a biópsia, voltei para o mastologista, fui a biópsia e quando peguei o resultado, levei para a médica e ela constatou que realmente eram dois tumores malignos na mama esquerda. Em estádio muito avançado, o último estádio, o estádio 4, afetou parte dos meus ossos, como o externo, o osso externo, o manúbio, uma vértebra da minha coluna e o meu pulmão. Aos 38 anos de idade, essa enfermidade assolou em minha vida. Por ser uma doença genética, a minha avó morreu aos 48 anos de câncer de mama. Então a médica falou para mim que realmente não seria fácil o tratamento, a enfermidade também não, e que eu tinha que ter muita força. E essa força eu encontrei em Deus. Eu fiz de Deus a única talba de salvação da minha vida. Por confiar em Deus e ter a certeza que tudo Ele pode. É tanto que a oncologista falou para mim, disse que eu poderia os amigos se afastarem de mim, o meu marido me abandonar. Muitas coisas ela disse, né? E no final ela perguntou a mim o que eu achava de tudo isso. Eu disse apenas que eu queria lutar pelo dom maior que Deus me concedeu, que é a vida. E se fosse necessário fazer o tratamento, faria. Então, iniciou-se o tratamento dia 25 de agosto de 2010. Primeira quimioterapia. A recuperação do tratamento dia 25 de agosto de 2010. A recuperação foi ótima, tudo bem, até o ponto de fazer caminhada, ter uma vida totalmente normal. Minha vida era totalmente normal. Caminhava com as irmãs, participava dos evangelismos, tudo normal. Foi quando, nove meses depois da cirurgia da mama, comecei a sentir a dor de cabeça e desequilíbrio. Aí, quando foi a minha volta para a médica, eu disse a ela o que estava acontecendo. E ela achou o bem, passava uma ressonância do crânio. Aí foi quando descobriram dois tumores malignos do mesmo tipo da mama no crânio. Então, era uma mestaça. E eu fiquei preocupada dessa vez, porque muitas pessoas dizem, não, câncer de mama, tem cura, não sei o que. E agora, no crânio, eu achava que era o meu fim. Assim, muitas vezes, mesmo confiando em Deus, sabendo que Ele tudo pode, mas somos fracos e falho. E eu teimi. E eu achava que dessa eu não escapava. A médica disse que eu teria que, mais do que depressa, procurar o neurocirurgião. E, no primeiro dia que eu fui para ele, ele já foi logo dizendo, não podemos deixar, não temos que deixar o que fazer hoje, não podemos deixar para amanhã. Então, mais do que depressa, você é uma mulher jovem, e essa enfermidade, ela é mortal. Então, vamos marcá-la já a sua cirurgia, né? Foi tudo dentro de 15 dias, graças a Deus. Então, ele marcou a cirurgia do crânio. E ele disse assim a mim, eu quero falar com você, depois que você fizer os exames, vem aqui na minha sala. Eu fui, depois que fiz os exames de sangue, coração, essas coisas. Então, ele disse assim a mim, olha, não se preocupe, porque a cirurgia do crânio é o meu feijão com arroz. Deus, eu durmo e acordo pensando em um tumor de crânio. Eu disse a ele, é, doutor, o senhor está certo. Mas, Deus, ele nem dorme. E não é só pensando na minha cabeça, é pensando em mim por inteiro, né? Por inteiro. E, então, ele falou para mim que eu poderia ficar com alguma sequela da cirurgia do crânio para retirada de um tumor, porque o outro tumor era no cerebelo e ele não podia operar. Então, tem parte no corpo da gente que só Deus pode operar. Só Deus mesmo. E, então, ele disse a mim, você pode ficar com três sequelas. Ou com as três, ou com uma delas. Eu disse, doutor, qual é a sequela? Ele disse, a primeira, você pode ficar cega. A segunda, você pode ficar paralisada, ou do lado direito, ou do lado esquerdo. Quando ele disse a mim que eu podia ficar paralisada, eu disse, esse é o meu fim. Esse é o meu fim. Pensei dessa forma. E tive aquele, chorei, chorei, que não é todo momento que a gente está forte. Tem momento que a gente está fragilizado pela situação, por tudo que está acontecendo. E, quando eu saí da sala do médico, lá fora, eu orei assim. Por favor, Senhor, eu preciso de um milagre. Passei pela cirurgia do crânio. A recuperação também foi muito boa. Tenho sido, até hoje, acompanhada pelo médico, tanto da oncologia, como o neurocirurgião. E o meu médico, ele disse assim, eu não criei milagres. Mas, a partir do momento que eu passei a cuidar de você, eu estou passando a crer agora que, realmente, milagres existem. Um dos pontos mais importantes durante toda essa trajetória, sinceramente, foi a oração. Não só a minha oração individual, o meu clamor a Deus, mas como também a oração dos irmãos, né? Que se reuniam em oração para, juntos, clamar a Deus pela minha cura. Era o que eles pediam. E organizaram uma vigília de oração. E isso é importante para a gente, né? Poder ouvir o nosso nome nas orações. E poder saber que o poder não está em quem ora. O poder está naquele que ouve as nossas orações, que é Deus. Então, tudo isso fazia com que eu me fortalecesse cada dia a mais. A minha família também, a minha mãe, orava muito. Meu marido, meus filhos, todos unidos, né? Em oração, com fé, crendo no Deus que tudo pode. Então, geralmente, as pessoas têm uma ideia de que a igreja de 20 de sétimo dia é uma igreja morna, que não tem cura, que não tem milagre, pois tem cura. E de doença mortal, como câncer. Agora, só basta a gente crer e confiar em Deus, né? E orar, e buscar.